Mais um apontamento para os professores de escola dominical, slide 18. Eu comento sobre o Ministério Profético do Novo Testamento. O que eu percebi na revista? O autor, ele deixou claro que esse profeta que nós estamos tratando aqui é um profeta do Novo Testamento e não do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento se encerrou com João Batista. Mas ele não especificou bem que tipo de profeta é esse do Novo Testamento. Então pode haver uma confusão, alguns pensarem que se trata do dom de profecia. Então no slide 18 eu comento aí. O Novo Testamento apresenta duas aplicações do termo profétes, o termo grego que se traduz por profeta. Essas duas aplicações são dom de profecia e ministério de profeta. O dom de profecia é bem conhecido. Então eu citei aí, 1 Coríntios 12, 10. Entre os dons espirituais, está o dom de profecia. Diz lá. E a outra a operação de maravilhas e a outra a profecia. E a outra o dom de discernir os espíritos e a outra a variedade de línguas e a outra a interpretação das línguas. Então o que é o profeta? O profeta nessa descrição de dom de profecia é aquele que ele fala em mistério, fala em línguas e ele também interpreta para a igreja. Então no slide 19, eu coloquei aí, olha, o dom é distribuído a todos os cristãos. Estou diferenciando o dom de profecia para o ministério de profeta. Ainda não falei sobre o ministério de profeta. Então o dom é distribuído a todos os cristãos. Manifesta-se na forma de falar em línguas espirituais ou línguas estranhas e interpretar essas línguas para a igreja. Coloquei aí o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 a 6, para detalhar ainda mais esse dom de profecia. Aqui está falando do dom de profecia. Então está falando do homem que fala em línguas estranhas, fala em línguas espirituais. O versículo 3. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Então, nesse texto, o apóstolo Paulo está falando do dom de profecia. O dom de profecia, ele é distribuído a todos os cristãos, a toda a igreja, ele está aberto. Agora, no slide 21, eu falo sobre o ministério de profeta no Novo Testamento. É esse que o apóstolo Paulo diz que a igreja está firmada, ou seja, é esse que o apóstolo Paulo diz que ele faz parte do alicerce juntamente com Jesus. E é bonito isso, né? Ou seja, os ministros de Deus, eles fazem parte do alicerce da igreja, juntamente com Jesus. Então, eu separei Efésios 4.11, onde o apóstolo Paulo, ele fala dos ministérios da igreja. Diz o seguinte, e ele mesmo deu uns para apóstolos, ou seja, ele falando numa ordem decrescente, falando do ministério mais alto, e vai descendo para os ministérios menores. Então, primeiro, apóstolos, outro para profetas. Então, veja, o ministério de profeta é o ministério que é o segundo degrau, tá bom? Decrescendo da igreja. Primeiro apóstolo, depois profetas. Terceiro, outros para evangelistas. Quarto, pastores. E quinto, doutores. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esse profeta que o apóstolo Paulo está falando não é o dom de profecia. Aqui é o ministério de profeta. Ele aparece também em Efésios 2.20, que é o texto, né? Base para nós, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, irmãos, o dom de profecia tem um trabalho muito importante, uma função muito importante na igreja, mas as pessoas que têm o dom de profecia, não significa que eles fazem parte do fundamento da igreja, juntamente com Jesus, mas são os ministros que são profetas. Em Efésios 3.5, também diz, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Bom, eu separei um outro texto, agora no slide 22, que também fala do ministério de profetas. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 17, 21. Por quanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, falando de Jesus, é claro, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu Filho amado em quem me tenho comprazido. Falando do momento da transfiguração. E disse que todos os apóstolos que estavam ali deveriam ouvir, e também a lei e os profetas, Elias e Moisés. O versículo 18 de 2 Pedro, capítulo 1. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Qual profeta o apóstolo Pedro está falando? Está falando aqui do ministério de profeta da igreja. Como há uma luz que a alunia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Estrela da alva e a estrela da manhã. Ele está falando de Jesus vir no dia do arrebatamento da igreja. Quando ele vem em glória, quando todo olho verá, então lá ele é simbolizado no sol da justiça. Quando ele vem para a igreja, arrebatar a igreja, então ele é simbolizado na estrela da manhã, na resplandecente estrela da manhã, ou estrela da alva. Versículo 20. Então o apóstolo Pedro, ele deixa claro aqui, que aqueles que estavam com ele ali no monte, apóstolos, eles receberam uma palavra de Deus. E ele descreve então que apóstolos e profetas, eles transmitem essa palavra para a igreja. Pode um homem ter ao mesmo tempo o ministério de apóstolo e de profeta? Eu acredito que sim. O apóstolo Paulo, para escrever sobre o ministério de profeta, em Efésios 4, 11, certamente ele conhecia na prática, como provavelmente o apóstolo Pedro também. E será que esse ministério de profeta, ele hoje ainda pode ser entregue à igreja? Eu acredito que sim também. Agora, como identificá-lo? No versículo 23, no slide 23, Como identificar que alguém possui o ministério de profeta? No slide 23 eu comentei. O ministério de profeta é distribuído apenas para os ministros do evangelho. O dom de profecia é fácil de ser identificado, pois vemos o cristão falando em línguas estranhas e interpretando. O ministério de profeta é mais difícil de ser identificado, mas ele se manifesta no ministro do evangelho, que ao pregar a palavra de Deus, a transmite de forma clara e poderosa. Amém? Então, esse ministério de profeta do Novo Testamento, ele é real, e nós devemos buscar esse ministério. Amém. Amém.